Música Salve galera do Glass Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo épico mostrando todos os bugs que funcionam no jogo Para deixar tudo fácil para você quando você quiser utilizar ou não sabe, quer aprender um bug novo, maroto Toda vez que for adicionado um bug novo, você virá neste vídeo que estará atualizado Isso mesmo galera, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade E é o seguinte galera, já como eu tenho todos os bugs que funcionam no jogo gravados em vídeo Está separada em uma playlist, tá? Essa playlist vai estar na descrição com o título Bugs do Last Day, tá? Todos os bugs que funcionam Aí como que vai, eu retirei todos os trechos, tá? E dos vídeos que tem aí no canal Coloquei aqui, fiz o vídeo para mostrar para vocês os só os que estão funcionando, certo? E nesta playlist, o que acontece? Toda vez que sai um bug novo, eu adiciono um vídeo nessa playlist, tá? Então ela sempre, sempre será atualizada Ela nunca será desatualizada, sabe por quê? Porque quando um bug vai, é removido, né? A Kefir vai lá, retira este bug e não está funcionando mais Eu vou lá e removo dessa playlist Então você sempre terá um conteúdo fresquinho e de qualidade, tá galera? Muito bom, importante, vai estar na descrição deste vídeo, tá? Na descrição você vai descer ela ali, vai ter a playlist Bugs que funcionam no jogo Toda vez que você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer um bug novo Ou falar, ó, será que isso é um bug novo e tal? Eu vou, você vai lá, clica nessa playlist que vai estar todos lá bonitinho E quando um for removido, não tem problema e tal Todos que estão lá vão estar funcionando, beleza? Se você quiser falar, caramba, será que ainda está funcionando esse bug? Se está na playlist, é porque está, beleza galera? Então eu vou deixar aqui, vou colocar um trecho aí de cada um deles aí, tá? E todos os novos que foram adicionados aí também eu vou deixar na descrição E galera, é muito importante aí que você deixe a sua avaliação no vídeo, tá? Para ter mais engajamento aí com a galera, beleza? Se é novo no canal também se inscreva, mano Porque, por exemplo, mano, eu estou aqui Querendo atingir a meta aí de 20 mil inscritos antes do final do ano, beleza? Então obrigado mesmo aí, todo mundo Se você está aqui no canal, eu já te agradeço, caramba Eu mesmo por você ter chegado até aqui E dica também de como ganhar dinheiro na internet vai estar na descrição Tudo explicando aí, bonitinho, ó Beleza? Tamo junto Ó, o primeiro bug aqui que é o clássico, tá? Que é o da moto na delegacia, beleza galera? Eu testei ele, tá funcionando perfeitamente Você vai poder estar fazendo aí Esse bug aí da moto na delegacia E limpando ela tranquilamente, tá? Vamos estar mostrando aí o trecho do vídeo aí Que eu retirei aí da playlist Vai estar na descrição do vídeo essa playlist aí, tá? Pra você estar acompanhando o vídeo completo Tudo bem? É, aconselho você estar sempre acompanhando essa playlist aí, tá galera? Então a gente vai... Vou reposicionar a moto aqui de uma maneira Que você possa estar fazendo aí normal, tá galera? E dando certo, ó Vou colocar ela mais aqui pra trás Ó lá, sucesso, tá galera? Aqui os zumbis, eles não irão passar Esse bug aqui, pra falar a verdade Eu acho que nunca será removido, tá? Porque é um bug bem simples aí Eles poderiam sim estar mexendo aqui nesta... Nesta região Como já fizeram aí várias outras vezes Vou mostrar aqui pra vocês, ó Chamar o zumbi, vem cá Vamos lá Aí só vir aqui atrás da moto E sucesso, tá galera? Os zumbis não conseguem... Te acertar Ó lá, um salve aí pra galera É o trecho do vídeo aí, né? Pra atrair ele, só vim aqui no tanque de gasolina Ó, sucesso, ó Você pode vir com lança de madeira, tá? Ali eu tava com a placa de trânsito E foi o que foi utilizado no vídeo, hein galera? Sucesso Próximo aqui é na parede, tá? O modo econômico Mesma maneira lá do bunker Wall Trick Você consegue matar todos os zumbis aí da delegacia Atrás da parede, tá? Dessa parede, tem outras paredes também Se você quiser acompanhar o vídeo completo aí Fazendo este bug Tá na descrição, né galera? Playlist completa aí Eu ia fazer... É... Gravar todos os bugs aí Mas que nem eu falei Mano, são muitos, velho Se eu fosse gravar todos Meu, o vídeo ia dar mais de uma hora Isso com certeza, beleza galera? Então, sucesso Como eu já tenho os vídeos aí Acompanhe essa playlist aí Pra você não perder, hein? Vamos para o próximo... O próximo bug aqui na delegacia mesmo É o das carteiras roxas e das celas, tá? Pra você não pegar mais modificações repetidas É... Você coloca as carteiras ali Verifica as que você quer Beleza? As modificações que você quer Ou as armas que você quer Tudo mais Limpar dados Ou cola pasta, tá? Marca lá no caderninho Essa aqui eu quero Essa aqui eu não quero Beleza? Você marca Limpar dados Que vai voltar É... Mano, tá funcionando de boa Nas celas também a mesma coisa Se você entra na primeira cela lá Não tem nada de interessante Na segunda Nada de interessante Na terceira Tem alguma coisa de interessante Você vai lá Limpar dados Ou cola pasta E abre só a cela Que tal os itens que você acha Importante, tá, galera? Vai estar na descrição aí Este vídeo completo Que tá passando aí Tá, galera? Tamo junto Mano, esse aqui é sensacional Eu, infelizmente Como eu já tenho Bastante modificações aí A maioria das vezes Que eu vou na delegacia Abrir carteiras roxas Vem modificação repetida Tá, galera? Mas Tá aí o segredo Pra você É... Não pegar aí Se você tem poucas modificações Ou até se tem muito mesmo E quer só pegar as... Não pegar mais repetidas Você pode fazer esse procedimento aí Este bug, tá, galera? Sensacional E nas celas também Funciona da mesma maneira Tá, galera? Eu tô com muita chave Eu vou gravar um vídeo Fazendo abertura lá Dessas celas, beleza? Então vamos para o próximo aqui Agora vamos lá Para a fazenda, galera Fazendo bug da moto Da fazenda Esse também é clássico, tá? Eu coloco Eu coloco sempre com a gasolina, tá? Eu não tenho paciência De ficar retirando a gasolina Mas tudo bem, ó Tá funcionando também Muito fácil, tá? Esse daqui é o classicão Não tem como... Não tem como errar, tá, galera? Sucesso Aí você com a lança de madeira Placa de trânsito Vai depender aí da... Da... Da sua agilidade Da... Da rapidez que você quer Tá terminando a fazenda aí Beleza, galera? E dos itens que você tem também, tá? Uma lança de madeira É muito fácil De você craftar, tá, galera? Então, sucesso, ó Bug funcionando Testado E aprovado, tá, galera? E o próximo aqui É para entrar na... Na... É no celeiro, tá, galera? Com a caixa da fazenda Funciona com gerador Motor também, mas É... Só com a caixa da fazenda Dá para você fazer Esse procedimento aí, beleza? Se precisa de uma machadinha De ferro Coloca no automático Não retire as árvores Que tem aqui na fazenda E você vai apertar ali O automático E vai conseguir entrar Dentro do celeiro Facilmente Funcionando, tá, galera? Tamo junto aí Depois dessa atualização De três anos, tá? Então tá funcionando Esses bugs aí Depois desta atualização Sucesso, tá, galera? Mano, e se assistiu aqui Até... Se assistiu até aqui, tá, galera? Deixa aí um comentário No vídeo aí Se não deixou seu like aí Já deixa um tapa no joinha, tá, galera? Porque senão você esquece Acaba o vídeo Você vai assistir outra coisa E acaba esquecendo do joinha Que é muito importante Para o canal aí, tá, galera? Este vídeo chegará Muitas pessoas Mano, conto muito Com a sua ajuda, hein? Vamos para o próximo aqui Que é também A mesma maneira Para poder estar entrando No celeiro Só que nesta casa Aqui da fazenda, tá? Você vai posicionar ali Desta mesma maneira Que está mostrando o vídeo, tá? Você vai reposicionar E você vai conseguir Entrar dentro Da casinha ali Que ela é bloqueada, tá, galera? Se eu não me engano É delinquente level 2 É, eu acho que é delinquente level 2 Que você precisa Para poder estar entrando Nesta casinha E só com a caixa Da fazenda aí Você vai conseguir Entrar aí agora, ó Sucesso, tá, galera? Sensacional Este bug aí, mano Foi a gente que descobriu aqui Tá, galera? Mano, assim Provavelmente não deve Nem ter em outro canal Aí por aí Ou se tiver Eu não vi, tá, galera? Tamo junto A gente vai conseguir aí Abrir os itens E pegar os itens Que tem dentro Dos baús aí Sucesso O próximo É o clássico Do arrebentador Esse vídeo aqui Já faz bastante tempo Você Faz esse procedimento aí Tá vendo, ó Ele te dá umas batidas No começo Mas você Meio que Buga, tá, ó Ele vai soltar o O ácido de novo ali, ó Poder ver que ele tá Retirando até um dano, ó Agora ele não acerta Mais a gente Tá vendo, ó Sucesso Aí você pode matar ele No soco Tranquilamente Ele vai ficar Despejando aí Tem o bug dele também Ali no feno Tá na playlist aí, tá, galera? Eu não coloquei ele aqui É porque tem muitos bugs O arrebentador Tem muitos mesmo, tá? Tá todos aí na playlist Tem só o circular Ele matando no soco Que eu não gravei ainda E eu vou gravar ele Ele é muito fácil Assim, para iniciantes, né? Ele é bem mais fácil Você não toma É bem difícil Você tomar dano, tá? Então eu vou gravar ele também, tá? Então tá Tem esse daí também Pra poder circular Matando no soco Essa aqui é outra maneira Você arrasta lá Pra casinha da fazenda Ele fez da mesma maneira A gente não Ele não vai conseguir acertar a gente Ali Sucesso, tá? Aí você pode estar Atacando ele Matando ele no soco Pode estar fazendo aí O procedimento que você quiser Sucesso, galera Aqui na fazenda mesmo Agora pra você poder estar Abrindo o celeiro ali E pegando sempre O cachorro Que fica ali dentro Pra você sempre abrir o celeiro Né, galera? Você coloca a caixa E você encosta Nesse canto aqui da parede Beleza, galera? Sempre a mana A maioria das vezes Funciona, tá? Este truque aqui Se caso não funcionar Aí que vem o seguinte procedimento É só você limpar dados, tá? E tentar abrir o celeiro novamente Tem um vídeo completo aí No canal ensinando, tá, galera? O colar pasta, tá? Mas eu aconselho você Fazer o autosave do jogo primeiro, tá? Agora aí uma dica Sucesso do bunker Pra você estar conseguindo Desquete rapidamente E bilhetes e tudo mais, tá? Que é o bug da parede Esses daqui É um truque, né? Você consegue aí Tá dando dano nos zumbis, tá? Eles não te acertam Por trás da parede E você consegue Tá fazendo a eliminação deles Com qualquer arma Praticamente, tá, galera? São armas muito lentes Assim que vai ser Meio difícil de você Tá fazendo Que nem a placa de trânsito Essas coisas Mas até no soco mesmo Dá pra você fazer Só vai demorar bastante Pra você estar fazendo no soco, tá? Mas pode ver Ó, tá acertando o frenético aqui Com a lança de madeira Esse aqui é o clássico Que nunca vai ser retirado Mano, é até aprovado Pela própria Kefir Esse, digamos, bug aqui, tá, galera? Porque é uma estratégia De jogo Que você precisa ter, tá? Que você adquire No decorrer aqui Da sua jogada Agora no bunker bravo, galera É um... Mano, é uma estratégia Não é um bug, tá? É uma estratégia aí Que eu decidi trazer pra vocês aí também Que você precisa Tá fazendo esse daqui No bunker bravo, tá? Que é no segundo andar aqui O boss do segundo andar Beleza? Você deixa no automático Abra o seu inventário E deixa no automático Pra fazer a eliminação dele, tá? Ó, você deixa no automático Lá na habilidade E coloca a arma ali Você só vai cuidando Da sua vida, tá? Ó, sucesso Tá vendo? Conforme ele vai te acertando ali Você vai só cuidando Vai usando cura Vai usando cura Com as pistolinhas mesmo ali Tá vendo? Sucesso, tá, galera? Não tem erro Já conseguimos fazer A eliminação dele Assim, tá, galera? Muito fácil Sensacional Sem segredo Agora aqui no quarto andar O boss ali do quarto andar Também O mesmo esquema Você encosta bem no cantinho ali Põe no automático E mete bala, tá, galera? Ali tem o esquema também do whisky Tá? Você precisa Mano, esses vídeos Vai tá tudo completo aí Tem tudo completo aí No canal, na playlist Tá, galera? Então se você quer Mano, quer aprender todos aí Sem sucesso mesmo É só você assistir A playlist completa aí Tá, galera? Ó lá, quando começa a sentir frio Você toma o whisky Beleza? Aí ele volta a tirar novamente Agora eu já tô com uma K47 Pra poder tá fazendo a eliminação Rapidamente dele Tá? Você pode colocar outra arma ali embaixo Tá? Onde tá a granada ali Pra economizar seu tempo ali E você não ficar tão tenso Primeira vez que eu fiz isso aí Eu lembro que eu fiquei tenso Tá, galera? Ainda tava gravando, então Meu Deus do céu Foi bem tenso Mas É Sucesso Já fizemos a eliminação dele ali E quando eu fiz a eliminação Já era Você pega a caixa E vai embora Tá, galera? Não tem erro Mano, são muitos bugs Tá, galera? Muitos bugs Bugs e estratégias de jogo Também, né? Agora aqui É o na bruxa Tá, galera? Pouco sabe desse daqui Ele também não serve É Pra muita coisa, né? Você só vai conseguir tirar 500 de dano Da bruxa Você posiciona a moto Mais ou menos Naquela posição ali Tá vendo? Aí ela vai travar ali Tá, galera? Tá funcionando também Aí você consegue matar ela Com uma lança De matar não, né? Você consegue retirar 500 de vida dela Porque depois Ela vai chamar lá Vai dar um grito, né? Vai chamar os zumbis E vai desfazer o bug Tá, galera? Esse bug aqui Eu utilizei Pra 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 um evento Que pediu na temporada De fazer 500 de dano Na bruxa Com a lança de madeira Tá, galera? Aí Mano Não tinha Acho que era 500 ou 1000 Tá, galera? Não lembro Mas a gente consegue Completar o evento Fazendo desta maneira aí Tá, galera? A gente consegue dar 500 de dano nela Com a lança Desta maneira Tá? Então esse bug Ele não é assim Tão, tão importante Mas não poderia Ficar faltando Tá, galera? Porque ele está funcionando Então ele está aqui no canal O outro É uma estratégia É um bug É uma estratégia Tá, ó Você circular o casulo Você vai precisar de um C4 Pra estar estourando os casulos Que tem ali E aí É só você circular Pelo casulo E a bruxa Ela vai dar Meio que um bug Ele também Tá, galera? Tem um vídeo pra trazer No canal aí também Que é com a espingarda Tá? A gente consegue Estar arrancando Os braços da bruxa Utilizando a espingarda Assim ela não causando Dano em você Isso também é muito bom Tá? Mais um vídeo Pra eu trazer pro canal Esse aqui Quase ninguém sabe Tá, galera? Que é como se livrar Da horda zumbi É um vídeo muito antigo Aí do canal Tá? Vai estar na playlist Aí também Pra você estar acompanhando Se livrar não, né? Você entra na base Quando você Ver que os zumbis Estão atacando a sua base Destruiu uma parede E duas Você fecha o jogo Tá? Você fecha o jogo Quando você abre ele de novo Olha o tanto de parede Que eles quebraram Eles quebraram três Ainda quebraram quatro paredes Porque eu demorei ali Pra fechar o jogo Pra você ver que quebrou uma parede Você já fecha Tá aí na descrição Aí acompanha lá Tá fazendo Tem um vídeo mais atualizado Aí, tá? Que foi o último Que eu lancei Esse caso der bug Eu sei como O bug no bug Eu sei como Desfazer o bug do bug Que deu, tá? O próximo aqui Tá funcionando também Que é o correr mais rápido Os poucos Se lembram desse bug Eu lancei aí no canal Faz bastante tempo Ele serve ali Pra você poder estar Passando, correndo Por áreas ali Que nem Aquela que tem do cego Lá Que tem aquela gosma E você não consegue Se esse local move Devagar Você consegue Passar meio que Correndo por cima dela Tá, galera? O bug ele não corre muito Mas tudo bem E o próximo clássico Também Recicladora Galera Tá funcionando Isso mesmo Só demora, tá? Tem que ter paciência Mas está funcionando Como você conseguir Polímero Muitas coisas aí Da recicladora, tá? O próximo aqui É como fazer invasões De vingança Todos os dias Tá funcionando também É só você ficar ali Na Fora da sua base Na área verde ali Tá? E depois você Entra pra sua base Vai dormir lá Deixa fora da base Beleza? Quando você voltar No jogo Você vai entrar E a sua invasão Vai estar lá Completinha, tá galera? Então É sucesso Eu faço invasão de vingança Todos os dias Outra também Da invasão É o da morte Tá galera? Tá funcionando Também normal Você morrer na invasão Só pode morrer Uma vez Só na invasão Tá galera? Se você morrer Mais de uma vez Você não pode pegar Itens das mensagens Também dentro da base E nem sair E entrar na base Senão vai dar erro Tá? Na invasão também Aí o bug Da moto Tá? Você encontrar uma parede Que você consiga Tá posicionando Ali E conseguir matar Os zumbis Travando eles Beleza? Tem o do baú Também Se você encontrar Um baú de level 1 Você consegue Quebrar uma parede Sem destruir ele Uma parede de madeira Você consegue Bugar os zumbis Também Através desta parede Então esses bugs Estão funcionando Ou qualquer outro Tipo de Que nem essa aqui Do Esse é Curtume Eu acho que é Curtume O nome disso Aqui Você também consegue Várias outras coisas Tá bugando Os zumbis Tá galera? Então este foi O último vídeo Aí